A comissão mista que organiza a certificação de responsabilidade social e o troféu Destaque SC realizou na Assembleia Legislativa a segunda reunião presencial para dar continuidade à etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição. Nós retomamos as reuniões presenciais, até então a gente estava fazendo online mas como comissão a gente resolveu retomar esses encontros presenciais isso é importante até a própria comissão, nós temos vários representantes novos então é importante a comissão ter esse encontro, essas reuniões presenciais todo mundo poder se conhecer e podermos analisar os balanços juntamente com o colegiado. A comissão vai analisar os balanços sociais para a certificação até o final de outubro. Depois disso então a gente finaliza as análises dos balanços sociais a gente publica a lista oficial com o resultado final após isso então, dentre as certificadas, é feito então reuniões e encontros para avaliar fazer uma análise mais qualitativa para escolher o troféu premiar as empresas e instituições que se destacam de acordo com o seu porte, com a sua categoria para receber o troféu Destaque SC. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está marcada para o dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL